Bolsonaro, presta atenção nisso. É lógico que todo mundo já viu que a urna eletrônica é fraudulenta. Matematicamente, eu tô encucado com isso. Sabe os votos pra presidente? Pega todos os votos que teve pra todos os presidentes e faz uma soma e vê quanto que dá. Retira só os votos do exterior. Você retira os votos do exterior. Só os votos que teve aqui dentro. Pra todos os presidentes. Aí eu botei um número fictício. Vamos supor, deu lá 120 milhões. Perfeito? Tem que dar a mesma quantidade de votos pra deputado federal, pra todos os deputados federais, 120 milhões. Pra deputado estadual, 120 milhões. Pra senador, 120 milhões. Pra governador, 120 milhões. Por quê? Porque você é obrigado a votar em todos. Se você deixar de votar em algum aqui, seu voto é nulo. Confere só essa matemática aí. Aí, por exemplo, se tiver aqui, governador, menos 10 milhões. Deputado estadual, menos 30 milhões. Aí, meu irmão, aí pode mandar o exército tatuar e cair pra dentro. Porque ainda tá comprovado que a urna eletrônica é fraudulenta. Tem que dar a mesma quantidade de votos pra presidente, menos os votos do exterior. Menos o voto do exterior. A soma de todos os votos pra presidente tem que ser a soma de todos os votos pra governador. A soma de todos os votos pra senador, deputado estadual, deputado federal. Confere isso daí. Pra ver. Pra ver se deu. Se dá exatamente o mesmo novo. 120 milhões, 120, 120, 120. Tem que dar. Tem que dar essa quantidade de votos. Tem que ser igual. Tem que dar zero. Confere aí. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar.